Que da hora, já teve um lugar, qual foi o mais alto que você já fez na cabada, assim? Você tem uma ideia de extensão, assim? Eu acho que o mais alto foi em Santana do Parnaíba. Se eu não me engano, foi em nove metros de... Foi com aqueles cabos ainda de... Nossa, o cabo... De alumínio, que é tipo de piscina, grandão, né? Sei. Então, foi nove... Eles são rosqueados, assim, né? Isso. E demora pra fazer, né? A cabada demora. Demora, demora. É porque você... Imagina, você desce que é o maior rolê. É pela força também, né? Você faz muita força. Pô, e seu letreiro, sujeitas, ele é muito grande. Muito grande. Se eu soubesse isso... Só três letras, né? Queria, tipo, ter esse conhecimento antes pra falar. Não, vou fazer um rolê de cinco, quatro, é. Mas você abrevia ele também? Porque tem muita gente que abrevia. Não, não abrevia. Você não abrevia, não. É, realmente, eu nunca vi você abreviar. Mas por que? Você não gosta muito de abrevia? Então, acho que... Pelo nome ser feminino, eu gosto de fazer até o final, né? Pra ver que é sujeitasse. Entendi. Mas eu já abreviei alguns, que às vezes não dá, né? Então tem que abreviar. Aí eu faço sujei. Sujei. É. É, aí fica de sujei. Sujeitas e sujei. Uma vez, lá no Livieiro, perto do Gel Society, aquela quadra... Sim. Tem um prédio lá, que você pegou aquele prédio. Eu acho que é o único prédio ali perto da Anchieta. Acho que ele deve ter uns 11 andares. E só tinha o seu nome, só sujeitas virado pra Anchieta, assim. Você recorda dele? Na frente do Extra? Não. Não, ali no Livieiro, perto do... Sabe as quadras ali de futebol ali? O Gel Society? Não me recordo. Recorda? Meu, é bem no Vila Livieiro mesmo. Tem um prédio, mas ficou muito tempo lá. E eu falei, caramba, como que ela entrou aí? Bem moradora. O único prédio que tem no local, né? E que você passava na Anchieta, perto da Uniban, chega a Uniban ali, que agora é a Anguera. Você já via aquele prédio, é? E foi, acho que em 2015, mais ou menos, 14, 15. Talvez 16. É, acho que pode ser isso daí. Não recordo o ano. Mas ficou muito tempo ali, muito. E meu colega morava lá. E ele, puto, querendo descobrir quem que era. E eu não sabia, né? Sim. Falei, meu Deus do céu, sujeitas, tá? Ficou muito tempo.